Bem, então vou ajudar-vos a inserir um e-mail de uma pessoa como convidada na nossa equipa no TIP. Vou aqui aos três pontinhos, faço exatamente como se fosse inserir um aluno, portanto gerir equipa e vou aqui adicionar membro e vou clicar e vou aqui adicionar o e-mail. Vou aqui adicionar o e-mail de uma pessoa convidada, clico adicionar e neste momento se eu for aqui em membros e convidados já tenho aqui o e-mail que acabei de colocar, pronto, e é só isto.